As investigações sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro chegaram em Jair Bolsonaro que fortalece a tese de que esse escândalo de desvio de dinheiro público tratava-se de uma empresa familiar, de um negócio familiar e não simplesmente de uma coisa isolada de Flávio Bolsonaro o que faz sentido, já que foi Jair Bolsonaro quem colocou todos os seus filhos na vida pública e indicou a maior parte de seus assessores, incluindo Fabrício Queiroz, amigo de infância de Jair Bolsonaro indicação de Jair Bolsonaro para o gabinete de Flávio Bolsonaro mas muito bem, antes de continuar este vídeo com essa denúncia peço que você se inscreva no canal, clica aí no joinha, no sininho para receber as notificações e comente o vídeo muito bem, nove, nove dos investigados por participarem da rachadinha do desvio de dinheiro público de Flávio Bolsonaro nove dos assessores de Flávio Bolsonaro trabalharam no gabinete de Jair Bolsonaro enquanto ele era deputado federal, são nove pessoas e movimentações extremamente suspeitas podem ser observadas no site oficial da Câmara dos Deputados não tem acesso, você não precisa ter nenhum acesso privilegiado sem investigadores, parte do Ministério Público nem nada disso para ter acesso você mesmo pode acessar os registros na Câmara dos Deputados e averiguar que uma das assessoras investigadas e que foi assessora de Jair Bolsonaro é a Marcele Marx e ela chegou recebendo, né, no valor da época um dos menores salários um dos menores salários 2004, 2005 de 261 reais três meses depois ela passou a receber o dobro depois de um ano ela passou a receber o maior contra-cheque entre todos os assessores de 6 mil reais é um caso de ascensão meteórica a pessoa entra no pior salário depois de um ano ela já aumentou o salário em 10 vezes em 20 vezes quase 30 vezes perdão na demora do cálculo que eu sou um japonês de exatas mas basicamente ela aí depois de um ano está recebendo 6 mil e três meses depois desse um ano ela tem um corte de 90% do salário fica rica, fica pobre fica rica, fica pobre o louco o que que aconteceu? desempenho foi pá meteórico aí de repente bum três meses depois capota ali ela está recebendo um décimo do que recebeu depois de ter sido promovida ao cargo máximo extremamente suspeito, né depois de ter saído do gabinete do Jair Bolsonaro ela foi nomeada no gabinete de Flávio Bolsonaro e passou a ser investigada pela rachadinha, né Natália Queiroz filha do Fabrício Queiroz também passou pelo gabinete de Jair Bolsonaro Natália que também é investigada por ser funcionária fantasma e por participar da rachadinha ali cujo pai era operador no gabinete do Flávio Bolsonaro ela trabalhou, né no gabinete de Jair Bolsonaro até o dia 15 de outubro de 2018 no mesmo dia em que o pai Fabrício Queiroz foi demitido do gabinete do Flávio quando, né, a gente soube pelo depoimento do Paulo Marinho, né um dos empresários financiadores da campanha de Jair Bolsonaro um dos principais, aliás, apoiadores do Bolsonaro na sua campanha que foi a época em que o Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tiveram a informação privilegiada de que a Polícia Federal teria segurado a Operação Forna da Onça pra não prejudicar a eleição de Jair Bolsonaro outro exemplo, né, dessas movimentações atípicas é a da Val do Açaí, né a Valderice Santos da Conceição que ela passou por 26 alterações de cargos diferentes nos anos em que esteve lotadas, né lotada no gabinete de Jair Bolsonaro lembrando que é aquela que foi encontrada vendendo açaí durante, né, o período de trabalho onde ela deveria estar exercendo atividades parlamentares foi encontrada vendendo açaí em Angra e descobriu-se que ela também fazia faxina alimentava o cachorro do Bolsonaro ali num claro exemplo não só de funcionário fantasma mas também de peculato e que o Ministério Público deu início a uma investigação contra ela e Jair Bolsonaro você também tem o caso de Patrícia Faustino de Paula, né que antes de, depois de sair do gabinete de Jair Bolsonaro em 2013 foi pro gabinete do Carlos Bolsonaro ela chegou ganhando mil reais depois, em 2012, passou pra 8 mil reais e depois baixou de novo pra 845 reais fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre também uma movimentação completamente suspeita, né não tem justificativa técnica pra você ter essa oscilação com dezenas e dezenas de assessores diferentes e você entrar com menor salário aí você explode o salário aí cai do salário do nada você tem essa oscilação colossal a mesma coisa a gente tem também com exonerações de fachada, né em que assessores do Jair Bolsonaro eram demitidos do gabinete dele mas logo depois renomeados pra outro cargo no mesmo gabinete no mesmo dia peraí, em vez de você ter a troca de cargo se você quer rebaixar ou aumentar o salário de um assessor você remaneja sem precisar exonerá-lo por que no mesmo dia mandar embora e aí recontratar num cargo diferente, né por que fazer esse esquema de demissão? não faz muito sentido do ponto de vista prático, né a não ser que tenha coisa estranha aí, né então, finalmente, né você vê, observa o escândalo do desvio de dinheiro público chegando em Jair Bolsonaro que pode ser investigado por essas movimentações suspeitas no seu gabinete o que diz a nossa Constituição, né nossa Constituição diz o seguinte vamos abrir aqui artigo 86 da nossa Constituição parágrafo 4º o Presidente da República na vigência do seu mandato Jair Bolsonaro está na vigência do seu mandato não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções ser deputado federal e nomear assessores de deputado federal é atribuição do Presidente da República? não então, ele não pode ser responsabilizado por esses atos que são estranhos ao exercício do mandato de Presidente da República porém, isso não significa que ele não possa ser investigado ele pode ser investigado mas ele não pode ser denunciado não pode ser processado por esse crime enquanto for Presidente depois, saindo da presidência pode ser processado preso, condenado, julgado mas tudo bem é agora que o Cristo pega ele pode ser investigado não pode ser responsabilizado é o que diz a letra da lei da nossa Constituição e isso é muito grave porque mesmo que você tenha uma investigação e que não possa ir adiante enquanto ele é Presidente da República a investigação descobrindo efetivamente que o Jair Bolsonaro participava de uma quadrilha voltada para desviar dinheiro público você tem um desgaste político gigantesco porque fica comprovado que ele é corrupto pode até não estar condenado mas as investigações vão apresentar apresentando todas as evidências de que ele fazia parte da quadrilha de desvio de dinheiro público da qual o seu filho Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro faziam parte que Queiroz era o operador fica insustentável a posição política dele porque fica me chama de corrupto não sei o que corrupto quadrilheiro o Ministério Público já poderia chamar com muita tranquilidade já apontando as investigações só tendo de aguardar para uma eventual denúncia para depois do mandato politicamente a situação fica insustentável e é justamente essa ponta política que falta para o Jair Bolsonaro cair já que juridicamente falando você já tem crimes de responsabilidade envolvendo polícia federal aparelhamento de polícia federal informação privilegiada e sistema paralelo ilegal clandestino de informações a mesma atuação negligente criminosa que configura crime de responsabilidade por negligência por culpa e não por dolo na atuação da pandemia o crime de responsabilidade também da produção em massa de cloroquina o toque de cloroquina durante 20 anos sem nenhum tipo de respaldo técnico ou científico que também configura crime de responsabilidade nesse caso por dolo nem por culpa e vários outros que nós já comentamos aqui no nosso canal portanto fica cada vez mais clara e evidente a participação de Jair Bolsonaro em atitudes em condutas em esquemas em quadrilhas criminosas com a finalidade do mais baixíssimo clero de desviar o dinheiro público em cada oportunidade que tem de desviar o dinheiro público em cada um Obrigado.